Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama Se eu estou forte, eu estou de pé Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar Sem o Seu, sem o Seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto E entregou O público está precisando da roupa O trabalho está sendo feito Pegando a roupa